Vou ler para você, daqui a pouco, o juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates reza desta maneira. Vou ler. Juro por Apolo Médico, por Esculapio e por Igea, e por Panacea, e por todos os deuses e deuses, convocando-os como testemunha, aderi, segundo minhas forças e meu juízo, a este juramento e a este pacto escrito. E continua o texto hipocrático. Considerarei quem me ensinou esta arte como meus próprios pais e colocarei meus bens em comum com ele e, quando tiver necessidade, eu o compensarei com minha dívida e seus descendentes considerá-los-ei como se fossem meus irmãos. E ensinarei a eles esta arte, se desejarem aprendê-la sem compensações nem compromissos escritos, transmitirei os ensinamentos escritos e verbais e qualquer outra parte do saber a meus filhos, bem como aos filhos do meu mestre e aos alunos que assinaram o pacto e juram segundo o costume médico, mas a ninguém mais. Então, como podem ver, no primeiro momento se invocam os deuses, deuses gregos, e depois se chama a medicina de arte. A medicina é uma arte, de tal maneira que você vai ensinando como fazer os tratamentos para aqueles que se interessarem por esta arte. E continua o texto. Valer-me-ei do regime para ajudar os doentes segundo minhas forças e meu juízo, mas abster-me-ei de provocar dano e injustiça. A ninguém darei nenhum remédio mortal, mesmo se for pedido, e jamais proporei tal conselho. Da mesma forma, não darei às mulheres contraceptivos para provocar aborto. Preservarei pura e santa minha vida e minha arte. Não operarei também quem sofre do mal da pedra, mas deixarei o lugar a homens espíritos nessa prática. Em todas as casas em que entrar, entrarei para ajudar os doentes, abstendo-me de provocar voluntariamente dano e injustiça, sobretudo de todo ato libidinoso sobre os corpos de mulheres e homens, livres ou escravos. E tudo o que vi e escutar, exercendo minha profissão e também fora dela, nos meus relacionamentos com os homens, se não deve ser divulgado, eu o calarei, considerando-o como segredo sagrado. Se, portanto, eu aderi a este juramento e não faltar a ele, seja-me dado gozar o melhor da vida e da arte, honrado por todos e para sempre. Se, pelo contrário, eu for transgressor e jurar falso, aconteça-me o contrário disso. Assim termina o juramento hipocrático. Podem ver que é um texto muito bem feito, onde se invoca aquilo que é considerado sagrado para eles. depois, se promete uma série de coisas, inclusive o ensinamento da arte médica. Fica muito claro que é um texto contra os contraceptivos abortivos, portanto, contra o aborto. É um texto onde a pessoa se coloca no seu lugar, o que eu não sei, eu não faço, eu não passo para frente e, ao mesmo tempo, é respeitoso, quer dizer, nada de atos libidinosos com mulheres ou homens. E também a descrição, o segredo profissional. Se não é para falar, não se fala. E, além do mais, a pessoa que cumpre esse juramento tenha honra e o melhor da vida e da arte. Aqueles que não cumprem o juramento sejam desonrados e não tenham o melhor da vida e da arte. Como podem ver, é um texto muito belo e que é preciso ter em conta para sempre no que se refere à medicina, porque Hipócrates é praticamente o fundador da ciência médica, ou seja, da medicina enquanto ciência. Podemos chamá-lo de o herói fundador da medicina científica, embora tenhamos pouquíssimas informações sobre a sua vida. Parece que ele viveu na segunda metade do século V e nas primeiras décadas do século IV. Então, propõe-se a data de 460 a 370 a.C. Ele foi chefe da chamada Escola de Cos, ensinou medicina em Atenas e foi considerado como paradigma de grande médico por filósofos como Platão e Aristóteles. E ficou muito famoso e, então, desde a antiguidade se transmite a sua obra e o seu nome. Dessa maneira, nasceu o assim chamado Corpus Hipocraticum, constituído por mais de 50 tratados, que representa a mais imponente documentação que chegou até nós desde a antiguidade sobre esses temas de medicina. Temos livros como A Medicina Antiga, uma espécie de manifesto que proclama a autonomia da arte médica. Também nós temos um tratado chamado O Mal Sagrado, que estuda a relação entre medicina e a religião. Outra obra é como a descoberta da dimensão essencial da ciência médica, o prognóstico, assim se chama a obra. Uma outra chamada sobre as águas, sobre os ventos e sobre os lugares, em que se coloca de manifesto as relações entre lugares e doenças. Outro tratado chamado Epidemias, que o próprio nome já diz mais ou menos do que se trata, né? E, enfim, e o famoso Juramento que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler aqui para vocês. Como pode saber, como se pode ver, a medicina de Hipócrates marca, assim, o nascimento desse saber científico, dessa ciência. Sócrates e Platão são muito influenciados por essas obras, digamos assim. E também, creio que é interessante que a gente tenha em conta que a medicina hipocrática também passou a história, porque se baseou também naquela doutrina dos quatro humores. sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesses quatro humores, mas também há um tratado chamado A Natureza do Homem. Nesse tratado, Hipócrates codifica essa doutrina dos quatro humores. A sistematização dessa doutrina dá uma série de luz sobre a saúde, sobre a doença das pessoas. Então, para Hipócrates, o homem é sadio quando esses humores estão reciprocamente bem temperados por propriedade e quantidade. E a mistura é completa. O ser humano está doente, ao contrário, quando em algum desses humores houver excesso ou falta e quando desaparece essa temperança. Além do mais, relacionado a esses quatro humores estão as quatro estações, para vocês verem como os antigos ficavam analisando praticamente tudo. Bom, então eu vou expor para vocês essa relação entre os quatro humores e outros aspectos da vida, da natureza, segundo Hipócrates. Relacionado com a fleuma está o úmido e o frio e o elemento fundamental da água. Relacionado com a fleuma está o inverno. Evidentemente, quem tem uma superabundância de fleuma vai ter um temperamento fleumático e tem disposição para as doenças catarrais. Como vocês sabem, os ingleses são famosos por serem fleumáticos. É aquela pessoa mais calma, talvez um pouco mais lenta para reagir. Esse seria o fleumático. A pessoa que tem o sangue, digamos assim, mais esquentado, tem a ver com o úmido e com o quente e com o chamado elemento fundamental ar, o ar. Essa questão do sangue mais forte tem a ver com a primavera, segundo Hipócrates, e essas pessoas têm o temperamento sanguíneo e disposição para doenças do sangue, doenças sanguíneas. Talvez um modelo de temperamento sanguíneo seja São Pedro. Normalmente são pessoas assim muito espontâneas, falam sem pensar muito e muito menos nas consequências de suas falas. Intervêm em quase tudo e têm uma capacidade, às vezes, de estar muito presente em quase tudo. Normalmente essas pessoas, depois de algum tempo, acabam sendo um pouco chatas, enjoadas, pouco queridas, porque são os típicos entrões, né? Estão em tudo, em tudo, em tudo. Com relação à bilis amarela, está relacionado o seco e o quente e o chamado temperamento e o elemento fundamental do fogo. Vocês sabem que os antigos também distinguiam entre os quatro elementos fundamentais, água, ar, fogo e terra. A bilis amarela teria a ver com o fogo e, portanto, com o verão e daria um temperamento biliar. Essas pessoas, elas têm disposições para doenças da bilis. Então, como podem ver também, são pessoas que, são pessoas assim com temperamento colérico, né? São os coléricos. Qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa briga com os outros, tem reações rápidas, imediatas. São os coléricos, os coléricos. Bilis amarela. Finalmente, com a bilis negra, tem a ver o seco e o frio e o elemento fundamental terra. Essas pessoas estão relacionadas com o outono e têm um temperamento melancólico. Disposições para doenças diatésicas. Vejam só, essas pessoas são aquelas, os melancólicos são aquelas pessoas que têm uma tendência para tristeza, para chateação, né? Enfim, você fala uma coisa com elas, elas ficam derrubadas, pessimistas, chateadas, né? Então, esse esquema que eu acabei de expor aqui para vocês, conciliava instâncias opostas. Era uma lúcida síntese das doutrinas médicas que garantiam tratamentos com sucesso. Alguns séculos mais tarde, Galeno defenderá a autenticidade hipocrática desse conteúdo e vai completar com uma maior e elaborada doutrina sobre os temperamentos. De sorte que o que eu apresentei já contempla essa doutrina dos temperamentos de Galeno, né? Ou seja, fleumáticos, sanguíneos, coléricos e melancólicos, baseado nas na fleuma, no sangue, na bilis amarela e na bilis negra. É isso, pessoal. Não estamos aqui diante necessariamente de um filósofo, mas estamos diante de um médico apreciado por filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Assim como esses três, ou seja, Sócrates, Platão e Aristóteles, são os homens da filosofia e Hipócrates é o homem da medicina. E, no entanto, essas ciências estão conectadas, como podem ver, né? Sócrates, Platão e Aristóteles influenciam e recebem a influência da medicina para verem que a filosofia tem um caráter científico e conecta com artes científicas como é o caso da medicina.